O menino já tá andando em moto assim, escrofiteando. Rapaz, cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Você que solta a minha camisa? Aqui é porque eu já tô vestindo as mesmas roupas, porque todo dia rasga a minha roupa. Bora, tá ali no pé dela. O ré é profissional. Dá, dá, dá a voltinha. Dá, 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 dá a voltinha dele. Já esqueceu, Dudu. E aí é o piloto? Aí é o piloto? Que piloto é esse aí? Que piloto é esse? Rapaz, esse menino não sabe andar de moto, não. Ah, merda! Faz a marcha, viu, men? Ele leva a sair primeiro. Grava aqui que dragão revê, só sabão, dá o dono. Eu quero andar nessa bosta tua, rapaz. Lá nessa merda, ré a tua aí. E aí, devagar nessa porqueira com eu. Vira essa porqueira. Deixa a moto apagada. Não, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vê se tá em marcha. Bota... Tem que botar em Neuza. É lindo. Rapaz, o bicho é profissional pra ligar a moto. Não tá ligado. Piloto demais. Agora, vai, se tu disse que vai botar junto, e quando dá mais tu... Quando dá mais eu. Vamos embora simbora, né? Vamos lá. Essa moto já tu ainda... Não, não pega não, não presta. Se essa bosta não presta, eu não posso fazer nada não. Ei, rapaz! Não presta o quê? Tu vai simbora, Dudu. Vai, pode ir. O botão tá meio ruim. Deixa a dona Zendilda passar logo. Vai, Dudu, vai. Pode ir de rodazinho na frente. O botão de minha moto tá meio durinho, mas eu vou confessar. Rapaz, o bicho é de louco, ó. Passa a marcha, meu... O cru do rio. Ele só anda na primeira. Vai arrebentar o botocho, meu... Passa a marcha. Deixa o rapaz. Bota uma marcha pra baixo. Aê, pode ir nessa daí. Tá vendo que uma melhorou? É, porque o menino tá prendendo. Olha, não julga o menino, não. Não diz que ela tava prendida? Ele tá prendendo. Não, vai devagar com ele, essa bosta tua. Mota o Rafael, ele acaba voando por a garupa, rapaz. Não, não pode ir nessa não. Tu quer doido. Vai devagar, rapaz. Ei! Uh, Dudu, vai devagar, saca. Pera aí, Dudu, devagar, Dudu. Ir pra cima, ir pra cima. Ah, rapaz. Pode ir assim mesmo, vai. Vai reduzir, rapaz. Pode ser uma melhor. Joa. Um metro. Acelera. Acelera, Dudu. Acelera, acelera. Ué, estributinha mesmo. Rapaz, tua é potência, Dudu. Dudu, tua é potência. Por quê? É, que eu já te falei. Mamãe já te falou o quê? Eu tô ensinando o menino da areia. Ah, então foi tu. Não, eu não. É por isso que ontem ele pegou a moto e fez a máscara. Foi ele, né? Eu falei que ele tava ensinando o menino. E eu passei que ela tu usa. Eu disse a mamãe, mamãe não acredite nem. Aí, quando... Eu não vou nem dizer nada. Não vou nem dizer nada. Dudu, sou professor bom? Tu passou lá na parede do tanque, meu. Dudu? Oxê, ele passou, foi só a bala. Não, rapaz, eu não. Não, rapaz. Não, rapaz. Eu? Eu tô ficando, é pé e barbaço, é doidão. Eu? 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 Não, rapaz. Vai que homem, não dá para esse menino não, mano! Esse menino não chama lá de mota, não, mano! Liga a moto, tudo! Mas esse menino não sabe... Ai! Eu ouvi o que é que vai dar! Liga a mota, não! Tu não sabe ligar a mota, não! Vai, rapaz! Cava ainda, rapaz! Tem que bater onde eu ensinar, rapaz! Para! Devagar! Faz-te mais para frente, Tuto! Devagar, rapaz! Aê! Pera aí, pera aí! Devagar! Devagar! Faz-te mais para frente! Faz-te mais para frente! Faz-te mais para frente! É que eu não vou não, Maric! Eu estou caindo! A mão ainda! Vá! 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 Bota a marcha para baixo! Vá! 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 Celera! Vá! Vá! Dutu! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Olha o buraco, Brasil! O que ele bota é para o buraco! Para o buraco, rapaz! Parece que é doido! Tudo bem, piloto! Já está bom a rota! Já está bom! Vale pra morrer de chuva! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arro, arro! A! A! Tchau, tchau! que morreu? que morreu? que morreu? que passadeu? é por parte dela é por parte dela é por parte dela ئ, é por parte da pisa não, não, não não, não, segura aqui não, 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 segura aí não não rapaz rapaz abra a pisa ai não estamos nem fazendo um escravidal abra a pisa nele não trouxe essas escravidalas não fala não falei pra alguém que ela ia me arrastar no banco rapaz Eu não te falei, garoto! Desliga a porqueria da moto! Tá bem, meu amigo? Pai! Tu tá bem? Caímos, né? Tô bem, rapaz, tô bem! Caímos o quê, Dudu? Claro que caiu! Tu não tá vendo que caímos não! Tu tá me perguntando se caímos! Não é porque eu não tinha andado para essas pistas ainda Eu pensei que eu tava com a briga também! Tu me rastou na mão! Vamos dar a pisa! Vamos dar a pisa no bode! Só quer arrumar a confusão para os outros! Só quer arrumar a confusão para eu! Cabeça de bode! Como é que pode o cabelo? Ensinar o menino a andar para fazer uns excruídios e sair e me rastar no barro! Vamos dar uma pisa no bode? Não, pisa nem eu não! Bora-se embora para casa! Vamos embora que isso aqui já deu o que tinha dado! Vamos embora! Bora pra casa! Bora!